Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente segunda-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, começando mais uma semana que é de extrema importância. Falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? O São Paulo volta a vencer no estádio do Morumbis, segundo o melhor mandante do campeonato. Nos aproximamos um pouquinho mais da liderança, né? O Botafogo acabou perdendo, o Flamengo e o Palmeiras empataram, o Fortaleza venceu, o Cruzeiro empatou. Então, São Paulo conseguiu aí dar um passo importante com os três pontos que a gente conseguiu ontem no Morumbis. O gol saiu nos primeiros minutos do jogo, né? Após um lindo cruzamento do Ayrton Rato, uma linda cabeçada também do André Silva e que logo já deu números finais a partidas, né? O placar mínimo de 1x0, mas que foi o suficiente para trazer os três pontos. Um time totalmente em reserva, mas que muitos jogadores deram conta do recado, né? O São Paulo que entrou aí com o Jandrei no gol. Para mim, a zaga foi toda segura. Gostei de ver, principalmente, o Moreira ali na lateral direita. A zaga, né? Foi composta por Ferraresi e Sabino. Achei muito interessante também. Gostei do Lisieiro. A estreia do Marcos Antônio, né? No meio de campo, né? Então, São Paulo foi muito incisivo ontem e conseguiu estes três pontos que é importantíssimo. A gente vai falar um pouquinho sobre a Libertadores, que essa semana nós estamos de volta ao mata-mata, mas temos outras informações importantíssimas para a gente falar antes desse confronto contra a equipe do Nacional. Primeiramente, São Paulo vai lançar uma terceira camisa em homenagem à nossa torcida. Exatamente, hein, galera? Vai ter uma camisa muito legal. E, ó, terceira camisa em breve, quando a gente trouxer aqui o anúncio oficial dela para vocês, a gente vai estar trazendo, mas já vazou a foto e, ó, a foto está na capa do vídeo. Então, acompanha aí, porque eu gostei bastante. Camisa bem interessante. Outra situação. Juan está praticamente certo a sua venda de maneira antecipada para a equipe do Southampton. Todo mundo já sabia, já tinha noticiado aqui para vocês, que ele tinha assinado um pré-contrato com a equipe do Southampton, né? Então, ele só se apresentaria em janeiro. Mas o Southampton quer a liberação imediata e fez uma proposta de 5 milhões e meio de reais. E o São Paulo vai aceitar esta proposta. O jogador já vai embarcar. Acredito que nesses próximos dias, lá para a Inglaterra, onde vai ser toda aquela situação de maneira oficializada, exame e tudo mais, e o jogador será emprestado ao futebol turco. Já está, inclusive, também definido isso. Aparentemente, o empréstimo de duas temporadas. Então, o atacante de 22 anos pode não vestir mais as cores do São Paulo Futebol Clube. Vocês lembram, né? Nos últimos vídeos, a gente tinha falado. Semana que vem, nós vamos ter saída, nós vamos ter chegada. Vamos ter muitas informações acontecendo. E a primeira saída aí, confirmada, é a do Juan, por 5 milhões e meio de reais. Sinceramente, para mim, eu acho que está bem pago, galera. Eu acho que está muito bem pago, né? Um garoto que a gente não tinha mais expectativa. Um garoto que, quando teve oportunidade... E olha que ele teve muita oportunidade. Muitas das vezes, não correspondeu à expectativa. E agora está aí, deixando o nosso tricolor rumo ao Southampton por 5 milhões e meio. Lembrando que ele já tinha o pré-contrato assinado. Ele não seria mais jogador de São Paulo a partir de janeiro. E quando um jogador sai, outro chega. E tem zagueiro chegando no São Paulo. 25 anos de idade. Foi aí para o futebol italiano em 2021. Na época, saiu da equipe do Grêmio. Estamos falando de Juan Tressoldi. Ele que vai vir para ser o substituto do Diego Costa. Vamos falar algumas coisas das características dele, né? Ele aqui no Brasil tinha jogado no Novo Hamburgo. Surgiu lá em 2021 bem na equipe do Grêmio. Chegou a atuar em algumas partidas aí no elenco profissional. Ganhou a titularidade na zaga e foi rapidamente para o futebol europeu. Jogou na equipe do Sassuolo por três temporadas. Uma equipe de muita tradição por lá. Mas o Sassuolo foi rebaixado para a segunda divisão. E alguns jogadores estão sendo negociados. Um exemplo é o Matheus Henrique. O Matheusinho, vocês lembram dele? Ele foi, inclusive, sondado pelo São Paulo. E está já jogando na equipe do Cruzeiro. E agora o Juan também está tomando rumo aqui para o futebol brasileiro. A situação é a seguinte. O jogador vai chegar por empréstimo de uma temporada com a equipe do São Paulo. Parece que está sendo negociado alguns detalhes finais aí. Que esse empréstimo vai ser com uma obrigação de compra e não com uma opção de compra. Ele ficou três temporadas lá na equipe do Sassuolo. Fez 63 partidas nestas três temporadas. E tinha contrato, ou tem ainda contrato, já que ele está emprestado primeiramente ao São Paulo. Até junho de 2026. Ou seja, tem ainda dois anos de contrato com a equipe italiana. Mas está vindo para a equipe do São Paulo. Algumas fontes do futebol italiano já estão cravando a vinda dele para o São Paulo Futebol Clube. Então a gente já está também noticiando tudo isso aí. Que já lá na Itália, já no futebol italiano, alguns veículos estão noticiando que ele já é jogador do São Paulo. Inclusive o empresário dele viajou para a Itália e está neste momento acertando os últimos detalhes para que eles voltem ao futebol brasileiro. Então já dá para praticamente confirmar que o Juan Tressoldi é o novo zagueiro do São Paulo. E aí a gente pergunta, era necessário? Lembrando que o São Paulo tem um setor assim com muitas opções. Se a gente for falar da zaga titular hoje, Arboleda, Alan Franco. Se a gente for falar da zaga reserva, que jogou ontem inclusive, Ferraresi e Sabino. Ainda tem o Belém, né galera? Que é um garoto que a gente tem uma expectativa. Tem o Igão surgindo da base. Então era necessário mais um zagueiro, mesmo que sendo por empréstimo? Aí eu fico com essa pergunta para vocês e eu quero saber a resposta de todo mundo aqui nos comentários. Se vocês acham que era necessário ou não. E agora vamos aguardar apenas esses últimos detalhes. E também o anúncio oficial nas redes do São Paulo. Mas está confirmado, como eu disse para vocês aí, pelos veículos italianos. de que o Juan é o novo, o Juan Tessoldi, não é aquele Juan atacante. É o novo reforço da equipe do São Paulo. E aí você me pergunta, Alemão, dá tempo? Como é que fica essa questão do prazo para inscrever o jogador nas oitavas da Libertadores? Galera, o prazo era até a última sexta-feira. Mas tinha um porém. Alguns clubes poderiam, com as situações de tratar com os jogadores nos últimos dias, poderiam fazer o envio dos documentos do atleta para regularizar até hoje, até segunda-feira. Mas São Paulo não cumpriu esse prazo. Então, para as oitavas de final, o prazo está encerrado. Qualquer jogador que chegar teria até a última sexta-feira. Não mais tardar até hoje, né? Por conta de alguma documentação que viesse de algum clube, que o jogador estava vindo e tudo mais. Mas o prazo para as oitavas está encerrado. E é justamente sobre as oitavas que a gente vai falar agora, né? Chegou. Finalmente chegou. Há dois meses atrás, nós conhecemos o nosso adversário. Quando teve o sorteio, nós viemos trazer a informação aqui para vocês. Teve lá o sorteio do São Paulo encarando a equipe do Nacional. Tem muitos outros grandes jogos, né? Mas chegou, né, galera? Primeiro jogo aí lá no Uruguai. Jogo dificílimo, jogo complicado. Nacional tem muita tradição. A mesma tradição que o São Paulo tem aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. O Nacional tem, não só no futebol uruguai, mas também no futebol sul-americano. Tem a mesma quantidade de libertadores que a gente. Então é um time muito, muito forte. É um time cativeiro também. A gente sabe que enfrentar a Argentina, o Uruguai é sempre muito complicado nessas competições. E ainda mais às vezes quando são esses times desse país e time grande, né? Porque a gente enfrentar o Argentino, a gente pode pegar um timezinho ali, mas eles vão complicar, vão fazer cera, vão brigar. É um jogo complicado. E aí você pega um Boca Juniors, um River Plate. Com certeza um jogo ainda mais complicado. E com certeza será também um jogo muito difícil contra o Nacional. Mas do mesmo jeito que é difícil para nós enfrentá-los, é difícil para eles enfrentar a gente. Principalmente o jogo de volta aí, sendo no Morumbi. O Morumbi está, mano, histórico nesta temporada, né? Já foram mais de um milhão de torcedores nesta temporada. Vai bater mais um recorde, né? A gente bateu o recorde histórico no ano passado. Vamos bater o recorde do ano passado, esse ano. Então o Morumbi está sendo a fortaleza do São Paulo. Disse aí para vocês. Estamos com a segunda melhor campanha do Brasileiro. Ontem mais uma vitória. O Atlético Goianiense até tentou ali, né? Mas São Paulo foi contundente. Fez o que precisava ser feito. A gente vai falar um pouquinho sobre o Zubeldia, né? Galera, muita gente perguntando se o Zubeldia está suspenso para esse jogo. Não. Ele tomou o cartão amarelo ontem e está suspenso para o fim de semana. Fim de semana teremos São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro. Com a Libertadores, o treinador estará em campo, tá bom? É uma questão também que a gente está falando aí. O Zubeldia está marcado já pela arbitragem. Às vezes o cara está ficando quieto ali. Primeira reclamação, já vem o árbitro e é amarelo, né? O São Paulo está fraco nos bastidores, hein, rapaziada? Não pode acontecer isso. Arbitragem vergonhosa. Para quem acompanhou aí também no final de semana, Fluminense e Vasco viram o gol que o Berretti fez. A bola bateu na mão de dois jogadores. Então, a arbitragem, mano, é vergonhosa aqui no futebol brasileiro. E ontem, mais uma vez, na minha opinião, foi injusto esse cartão do Zubeldia. Mas fazer o quê? Agora já foi, né? Agora já está suspenso para o Clássico no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras, que é um confronto direto nesta parte de cima da tabela. Mas antes disso, né? Eita, quanto jogo importante, rapaziada. Antes disso, temos São Paulo e Nacional nesse meio de semana pela Copa Libertadores. E aí? Como é que está a expectativa de vocês? Depois de dois anos, nós estamos de volta ao mata-mata da Libertadores. desde três anos, né, rapaziada? A última vez que São Paulo esteve no mata-mata de Libertadores foi em 2021. Em 2022 nem disputamos, em 2023 nem disputamos. E agora, em 2024, nós estamos aí nas oitavas. E se Deus quiser, vamos passo a passo, vamos com muita calma. Gol na Copa do Brasil. Demos o primeiro passo. Eliminamos a equipe do Goiás. Vamos conhecer o nosso adversário. Agora na Libertadores, vamos com passos assim, rapaziada. Vamos com passadas tranquilas para que a gente possa avançando cada vez mais. Mas a expectativa daqui, da minha parte, está muito alta. Libertadores é sempre um jogo especial. Libertadores é sempre muito importante e muito legal. Você pode reunir a família, reunir os amigos, todo mundo assistir junto ao jogo, torcer pelo Tricolor Paulista. Com certeza é muito legal de acompanhar a Libertadores. Como é que está a expectativa aí de vocês, tá bom? Durante a semana, nós vamos trazer muitos outros vídeos sobre todas essas novidades. jogador saindo, jogador chegando, Libertadores, Brasileirão, que tem clássico, né? A gente não pode esquecer também do Palmeiras no fim de semana. Então, semana que vem já tem o jogo de volta. Então, é só jogo decisivo. Só jogo importante nesses próximos dias. Por isso eu falo, é novo aqui no canal e não quer perder absolutamente nada? Não esquece de se inscrever aqui embaixo, que todo dia tem conteúdo novo sobre o nosso Tricolor Paulista. Fechou? Para todo mundo que nos acompanha, dá aquela moral também, deixando o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Fechou? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!